Você sabe o que aconteceu com o cachorro que nós encontramos para dar para o nosso amigo Buzz em Days Gone? Nosso amigo Buzz, após perder um dos braços em uma emboscada feita pelos rips, ele acabou ficando depressivo e triste. Por não poder fazer muita coisa em meio a todo aquele caos, ele entra em uma paranoia querendo desistir totalmente da vida. Sendo assim, o nosso jovem Dico está em uma missão à procura de um cachorro para dar para o Buzz. Ele encontra um filhote perdido totalmente abandonado com muito medo. Então assim ele leva o filhote perdido para o Buzz. Buzz então fica muito feliz e satisfeito com o presente do seu melhor amigo Dico. E diz que aquele cachorro foi a melhor escolha que o Dico poderia lhe dar. Mas a pergunta que fica é, o cachorrinho sobreviveu até o final do jogo? Será que ele ainda ficou vivo depois da guerra que aconteceu no acampamento do Iron Wike? Eu estava em live e fiz essa mesma pergunta para alguns inscritos. E eles me falaram que sim, que o cachorrinho estaria vivo. Eu nem acreditei até ver com meus próprios olhos. O que vocês falaram mano, olha o cachorro aqui velho. Passou um tempo que o cachorro continua no mesmo tamanho velho. Vai lá.